Eita a cruz Revolveu a vó proclama Divarei eu também minha cruz É por uma coroa troca É por uma coroa troca É por uma coroa troca E eu amo a mensagem da cruz Revolveu eu a vou proclamar Divarei eu também minha cruz Eita a cruz Revolveu eu também minha 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 cruz